Bom dia família que já chega dando like! Tudo bem com vocês? Mais um daily vlog começando aqui no canal E hoje nós vamos ter um enigma Surpreendente, bizarro, maneiro Tudo de bom que vocês podem imaginar Com as duas larinhas, minha Lara e a minha da Lara Dentro dessa mala amarela linda que eu acabei de comprar Bonita né? Tem muitos presentes Já aviso que não são presentes caros Mas são presentes muito legais para a piscina e praia Porque nós estamos aqui no acampamento Vocês já sabem, na Itália Então eu precisava fazer uma brincadeira legal com essas duas E é isso que eu vou fazer Comprei vários brinquedinhos diferentões Vou embrulhar com esses papéis legais aqui De unicórnio que as duas amam E vou levar pra piscina Pra gente fazer o enigma lá na piscina Vocês acham que elas vão gostar? Já coloca aí nos comentários E se você é novo aqui no canal Já se inscreva pra fazer parte da nossa família Pois nós estamos um aos dois milhões de inscritos E já compartilha esse vídeo agora mesmo com algum amigo seu Curte muito Bota um comentário maneiro pra ajudar a gente a divulgar, tá bom? Vamos ver se elas vão conseguir adivinhar Todas as dicas que eu dei Eu já coloquei aqui na nossa casinha Tem enigma lá na TV Tem na geladeira Tem no quartinho da Lara Tem no banheiro E aí eu tava só esperando a Lara chegar A Lara mais velha Pra gente começar Elas ainda não sabem que isso vai acontecer E aí como elas querem muito ir pra piscina Eu tô chamando esse enigma de Enigma da piscina, né? Porque eu vou esconder todos os presentes delas lá na piscina Vou chamar as duas aqui Pra gente conversar E eu explicar com as meninas Sim! Vamos lá! A gente tem de uma caça ao tesouro? É, uma caça ao tesouro Chama enigma É o enigma da piscina, ok? Só que a gente vai começar aqui em casa Tá bom? Sim, sim Então vamos lá Olá, Larinhas Preparadas pra brincar e aprender com este enigma da piscina? Sim! Pra começar Vocês devem buscar uma dica Em um lugar onde tudo fica bem geladinho Onde tudo fica bem geladinho? Vamos lá? Aqui! Aqui, a casa inteira? Mas no quarto fica geladinho? Sim! Onde a gente coloca as coisas pra ficar geladinho? Ai! É que foi isso que eu disse Ai, é cuidado Aqui! E aí? Achou! Dá pro tio Gil ler pra vocês? Vamos lá Vamos descobrir aqui Muito bem Vocês conseguiram encontrar a primeira dica Agora eu preciso que vocês Deitem um pouco pra descansar Deem um beijinho no papai da Lara E busquem um lugar alto Isso ele aumentou Cara de pau E busquem um lugar alto Bem alto Pra encontrar a outra dica Será? Não deram o beijinho do papai Esqueceram o beijinho, hein? Tadinho do papai A gente não quer Tadinho do papai da Lara Tadinho do papai da Lara Muito bem Vocês são muito rápidas, meninas Se você perdeu os últimos vlogs E não sabe onde estamos Nós viemos pra Itália Nós estamos em um acampamento Super legal E eu resolvi fazer essa surpresa Para as meninas Porque elas merecem, né? Larinha acabou de chegar Chegou hoje aqui E a gente ia embora E aí decidimos ficar na Itália Por causa do coronavírus E eu falei assim Por que não comprar Algumas coisas pra elas? Fomos numa lojinha bem baratinha Num shopping que tem aqui pertinho Comprei vários brinquedinhos De menos de um real Um real não, gente Um euro Tô louca Já estão cansadas? Não! Ah, que bom Porque agora Eu tenho uma nova dica Pra vocês E com essa dica Vocês vão se aproximar Do prêmio Uhul Se eu estou sujo E preciso me lavar Onde o sabonete Eu posso encontrar? Cadê o banheiro? Ah, não! Você ficou muito Coitada das meninas Eu não fiz nada Dá um cheirinho bom aí? Acharam? Muito bem Eu só analisei Um pouco Mas tá muito limpo Tá um cheiro ruim aí, Lara? Não, tá Cara de pau Vamos lá, hein? Lê outra aí Vamos fechar a porta Porque senão Misericórdia Tá podre E aí, Lipe? Logo, eu sei que vocês Não poderão ficar Sequinhas Pois um dos Prêmios Deverá ser usado Na P? Sim Que tal Mais uma dica? Querem? Eu acho que eu já sei Se eu quero ver um desenho Posso usar o celular da mamãe Ou uma tela pretinha Que fica na Cozinha Uma tela pretinha que fica na cozinha Achei! As duas não iam conseguir Vamos lá Última dica E se vocês acertarem Os seus prêmios poderão ganhar Prêmios? Prêmios Prêmios é um beijinho do papai São muitos prêmios Eu não deixo eu cair É que o papai pegou o telefone Fica tranquila, pilha O papai é muito veloz Como uma tartaruga Você gosta de flash? Não gosta de flash? Fica de flash Eu não gostei Eu gostei Eu gostei Exacto É ele, Clarinha Ele é muito tartaruga É muito legal Vem, vim, vim, vim Tartaruga 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 Olha, olha Quem quiser saber, agora Agora Tartaruga 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 Eu estou em um acampamento Na Itália E o sol está forte Me esquentando Até eu posso ir Até eu posso ir para um lugar Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim que eu ia levar para a piscina eu queria que a gente achasse eu sei onde está o dia está ali no banheiro do lado privado quem sabe onde é o caminho da piscina? eu! ali! então vai cuidado para não cair, hein? achou os prêmios? cadê os prêmios? está por aqui, ó está por aqui, ó por aqui, procura procura achou? sim e aqui, ó aqui, Larinha, mais um para você aqui, o seu, filha esse daqui tem mais um outro aí procura aí olha que linda para você pintar, colocar sua barba em cima para ela andar essa é para a Larinha e essa aqui é um para você e um para a Larinha como favor obrigada esse aí é de jogar água aqui, ó tem mais um Larinha, abre aqui gente sabe o que é esse? nossa esse aí é para colocar a aguinha dentro e aí você vai encher as peixiguinhas, Lara para fazer guerrinha de balão tem outra aqui, ó ganhou mais um presente da tia filha, você está ganhando um, meu amor olha para lá como que fala? como que fala? como que fala? não, só tem uma baluncinha, Larinha já encheu o galãozinho dela de água não, quero encher mais quer encher mais? olha, estou conseguindo tem que segurar aqui, Suzana? não não? vamos ver, aperta Larinha está enchendo, ó está perto está enchendo só de ar? ah não, está enchendo de aguinha também olha o peixinho de praia do papai tchim tchim, Suzana e a Lara quer a arminha dela toma olha, sem tacar nas outras crianças viu? só entre você e o Lipe e a outra Larinha Lara, 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 Lara no Lipe ah, meu Deus cara de pau olha, seu balão segura uau uau você viu isso? ela mergulhou olha lá, vai que vai e essa daqui está saltando também não fechou, mas a Lara disse que quer dar um pulinho dela uau, que pulão mais um e sai rapidinho, Lara, por favor mostra a sua bicicleta, Larinha olha que fofinha, gente a bicicleta foi o que eu mais gostei e ainda vem com uma cestinha cor de rosa eu achei muito lindinha e elas vão fazer guerra de bexiga de água agora bexiga d'água espero muito que vocês tenham curtido o vlog se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like compartilhar enviar para algum amigo de vocês porque assim vocês ajudam a gente a chegar nos 2 milhões da família da Rê um beijo e até amanhã tchau, tchau